Paz do Senhor, povo de Deus. Paz do Senhor, povo de Deus. Aleluia. Eu vim para cá pensando assim. Como pode um Deus tão grande querer habitar em mim, em você, em nós? E eu vim pensando sobre a adoração. E eu entendi que tudo aquilo que eu adoro, eu me torno parecido. Eu vou repetir. Tudo aquilo que eu adoro, eu me torno parecido. É por isso que quando Nabucodonosor levanta uma estátua para adorar, três jovens se negam a adorar. O nome deles, Sadraque, Mesaque e Abed Negro. Eles entenderam o seguinte. Se eu deixo de adorar o meu Deus para adorar outro Deus, eu me torno parecido com Deus com quem eu estou adorando. E a minha adoração é exclusivamente para Ele. A minha adoração é exclusiva dEle. E por mais que a pressão esteja muito forte, entenda, eles podem até te lançar na fornalha. Mas o quarto homem, ele não vai chegar. Ele já está lá te esperando. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Você pode glorificar a Deus nesta noite? É, para isso que nós viemos. Para adorar o nome dEle. Para bem dizer essa presença extraordinária. Para dizer que Ele é santo, que Ele é santo. Que não há outro Deus além dEle. Nós te adoramos, Deus. Aleluia. 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 Eu sou de um tempo onde não tinha muito instrumento, mas a presença manifestava do mesmo jeito. Eu sou de um tempo onde os equipamentos de som não tinham tanta qualidade, mas a presença de Deus se manifestava. Começava assim, um dando glória, 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 glória. E o Espírito Santo ia tomando todos. Deus, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Deus. Aleluia. Vamos orar? Deus. Nós estamos na Tua presença nesta noite, Jesus. E nós clamamos o Teu nome, ó Pai. Porque nós sabemos que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder age em nós. Nós cremos, ó Deus, que Teu é o querer e o efetuar. Manifesta nesta noite, Deus. Uma presença como nós nunca sentimos. Enquanto nós estamos aqui, ó Deus. Vai de encontro aos que ficaram nas nossas casas. Que nenhuma retaliação do inferno possa alcançar aquilo que leva o nosso sobrenome. Que nenhuma retaliação do inferno, Deus, possa tocar naquilo que é nosso. Guarda, blinda, livra, protege. Ah, Senhor Jesus. A nossa confiança está em Ti. A nossa confiança está em Ti. E é o Teu nome que nós exaltamos, Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas para esse Deus? Amém. Oh, Espírito Santo, nós te adoramos. Ó Deus de Israel, eu sei Que não vinha esse mundo pra adorar Os leões estão rugindo sem parar Meu louvor incomodou A todos que são contra Ti, ó Jeová Nada pode intercalar O louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão Dos manjares eu abro mão Os palácios não quero não Eis-me aqui como Daniel Com risco de morrer Pois o que importa é me obedecer Ei, Senhor O meu coração Vivo só pra Ti Prefiro ser fiel Só você que prefere ser fiel Levanta a mão e dá um glória aqui nessa noite Oh Nada pode intercalar O louvor Os manjares Os palácios não quero não Eis-me aqui como Daniel Com os olhos voltados Com risco de morrer Pois o que importa é me obedecer Senhor O meu coração O meu coração Prefiro ser fiel Aquele que habita no esconderijo do altíssimo A sombra do onipotente descansará Direito, Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza Ele me livra do laço do passarinho E da peste Ele me cobre com suas pernas Eu não temo espanto noturno Nem seta que foi Nem peste que ande na escuridão Nem mortandade que assode Não importa quantos caiam do meu lado Direito, esquerdo Se eu for fiel Se eu for fiel Ele envia anjos Para me guardar A minha adoração É exclusivo O meu coração Eu vivo Só pra ti Senhor É bom É bom É bom É bom É bom A poder no nome de Jesus. A poder no nome de Jesus. A poder... Pra cadeias quebradas. A poder no nome de Jesus. A poder... A poder... Pra cadeias quebradas. Cadeias quebradas. Onço cadeias. Cadeias quebradas. Onço cadeias. Onço cadeias. Onço cadeias. Quebrando, quebrando. Quebrando, quebrando, quebrando. Quebrando, quebrando. Onço... E ele está aqui Tem hora dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é sua E tudo que ele tira está cedo E ele está aqui E não reconhecer E outro igual E outro igual E outro igual E outro igual O meu Deus Se movimenta É o som da adoração É muito toque O toque de suas mãos Inclina os seus ouvidos Para me escutar O meu Deus Ninguém consegue dele se esconder Se ele não quiser aparecer Faz meu povo E ele está aqui Tua resposta é fogo Sobre o altar Que só o Deus Eu amo a Bíblia Porque ela vai dizer Que em uma das viagens missionárias Houve uma discussão Entre Barnabé e Paulo Com isso Barnabé Seguiu com João Marcos E Paulo Seguiu com Silas Chegando ao seu destino A Bíblia vai dizer Que por pregar a verdade Paulo e Silas Foram 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 Se fosse no nosso tempo Agora Pastor Jackson Ia falar assim Está vendo Contendeu comigo A mão de Deus Está cobrando Não me escolheu Não quis andar comigo Agora a mão de Deus Está pesando Só que acontece Algo extraordinário Eles estão na prisão E eles começam A adorar Meu prazer é te louvar Meu prazer é te louvar Nos átrios tu Pra te adorar Meu prazer é te louvar Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Meu prazer é te louvar 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 Aquilo que parecia impossível Impossível Aquilo que parecia Aquilo que parecia Diga bem forte, aquilo que parecia Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Aquilo que parecia E não haver olhos E nem portas Que se fechem diante da tua voz E não há E atem Na voz daquele que Pois a palavra É pura É escudo Para os que nele Crê Aplauda o nome desse Deus Aleluia